Acompanha ao vivo pelas páginas do Facebook PT na Câmara, também pelo Facebook do deputado federal José Guimarães, pela página do PT Nacional e outras páginas parceiras dessa jornada de comunicação. Hoje estamos recebendo no programa Ponto a Ponto, ao vivo, nosso deputado federal e líder da bancada do PT em exercício aqui na Câmara Federal, deputado federal José Guimarães do PT do Ceará. Boa tarde, deputado, bem-vindo mais uma vez ao Ponto a Ponto. Boa tarde, Leite, boa tarde aos nossos internautas, todas as páginas que neste momento nos acompanham. Quero já de pronto agradecer àqueles que vão interagir ou podem republicar, comentar, mandar perguntas, depois fazer o que bem entenderem do ponto de vista da importância que tem esse programa Ponto a Ponto, com tantos outros programas alternativos que hoje fazem a diferença pelo Brasil afora, em cada estado e nacionalmente e evidentemente aqui sob o comando da bancada, essa bancada guerreira, todo o sistema de comunicação interativa, a nossa bancada aqui na Câmara Federal. Então, é um prazer grande, uma semana curta, mas uma semana decisiva para os destinos do país, na minha percepção. Então, pedindo mais uma vez que as pessoas entrem aí na página, nas nossas páginas, para poder partilhar esses 20 minutos de conversa, porque nós temos uma agenda cheia, tem a reunião das oposições daqui a pouco, às 15 horas. Depois eu tenho que ir com a presidenta Iglesias, ao PT, para uma reunião interna lá, em seguida a reunião da bancada e a obstrução mais tarde, que tem sido a nossa marca principal para tentar impedir a pressa desta tal reforma da Previdência. Mas fica a sua discussão para iniciar a nossa conversa. Nós estamos ao vivo, para você que está agora entrando nas páginas do Facebook, que é a audiência que já está acima de 400, deputado José Guimarães. Vê se a gente chega rapidamente a mil, né? Passar de mil, né? O deputado José Guimarães também é vice-líder da minoria aqui na Câmara. Mas o assunto principal da nossa conversa hoje, além de reforma da Previdência, que é muito importante, crise no governo de Bolsonaro, nós vamos falar agora, deputado, sobre as denúncias do The Intercept Brasil, que no último dia 9 revelou esse escândalo, que ficou já conhecido mundialmente, envolvendo o juiz e ministro Sérgio Moro e o presidente procurador Dallagnol de Curitiba. Que coisa horrível isso, né, deputado? O mundo todo está impactado. Eu não sei se os nossos internautas que estamos acompanhando têm dimensão do impacto que isso tem, do processo de desconstituição, que essas coisas divulgadas estão impactando fortemente a imagem parcial, aliás, a imagem parcial que o Moro tentava demonstrar no decorrer de toda a operação Lava Jato. O mundo todo está impactado. O Brasil começa a ficar perplexo. Está todo mundo, e aí não é o problema de ser petista ou não petista, é que o mundo e o Brasil olham para o futuro. Meu Deus, que Estado, que ordem institucional é essa que permite que o juiz patrocine um tamanho coluio que foi perpetrado em nome de combater a corrupção e fizeram um processo que precisa urgentemente ser paralisado pela nossa Suprema Corte. O Brasil está chocado. Eu tive o cuidado, e nós que somos parlamentares, a gente viaja muito nos aviões, nos carros, as manifestações dos últimos, a última noite do dia 14, mesmo aquela do dia 30, já começava um processo de desgaste. A pergunta que não quer calar, o que vai acontecer daqui para frente? O Moro deixa o Ministério ou não? A Câmara aprova ou não a CPRI para investigar? O que vai acontecer com o procurador? O esforço de Bolsonaro é brindar, é brindar o Moro. Mas, pelo que eu tenho percebido, acompanhado, o processo em curso e as novas revelações que poderão vir desmontam completamente essa carapuça de seriedade e imparcialidade que foi constituído pelo juiz Sérgio Moro. Portanto, eu diria assim, o rei está nu. É um ditado que a gente usa muito para, de certa forma, sintetizar esse pensamento e essa percepção que a sociedade brasileira está tendo desse processo. Esse processo é bom dizer para o nosso internauta da Lava Jato, É claro que combater a corrupção é um dever de todos nós. É um dever ético de quem exerce uma função pública. É bom também dizer que nenhum governo deu mais força aos órgãos que são responsáveis pelas investigações no Brasil do que os governos do Leite de Oro. Exatamente. O papel do Ministério Público foi reforçado com autonomia para julgar. o papel da Polícia Federal, os órgãos de contrato, a CGU. Então, os governos do PT, essa onda que a turma do Bolsonaro quer imputar de que nós estamos perseguindo o Moro, meu Deus, ninguém foi mais perseguido pelo Moro, pelo juiz Moro, pelo procurador da Lanol, do que o ex-presidente do Moro, do que o PT. Portanto, é claro que nós não temos, nós não recuaremos. A semana começa aqui em Brasília, numa expectativa muito grande, até porque ele virá na quarta-feira ao Senado, o Moro vem ao Senado, no dia 26 virá a Câmara Federal, a comissão que nós participamos, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e nós vamos apertar. Não pode. Tem três questões que para nós são fundamentais no enfrentamento para expor a verdade. Pedir ao país que se mobilize para exigir a apuração. Não é para condenar ninguém, a pior, como eles fizeram contra o duro. É para expor a verdade. É para investigar. Ninguém está acima daquilo que para nós é central no Estado de Direito, que é a nossa Constituição. Primeiro, CPI ou CPMI. Nós temos que agilizar. não temos como ter de inversar. Ah, vamos esperar. Já está claro que houve um processo de parcialidade jamais visto na história da Constituição e de Placar. Dois, exigir e continuar exigindo a demissão dele do Ministério da Justiça. Porque se o Bolsonaro não demitir, não afastá-lo, aliás, o Bolsonaro afasta o ministro, agora está em média dois por semana, porque na última semana ele demitiu o ministro de Santa Cruz, da comunicação. E no domingo, pelo Twitter, demitiu o Levi, o presidente do BNDES, que por trás dessa demissão está a pressa que o governo está a ter de desvaziar o banco que tem a função primordial de financiar o investimento em infraestrutura do país e o setor empresarial do Brasil. Mas isso é uma outra pauta. O que eu estou dizendo é que é fundamental a gente mobilizar o país pela demissão do ministro Moro. E terceiro, evidentemente, nos debates que nós estamos fazendo aqui, e vejam que eu tive o cuidado de reler o tal projeto anticrínico que ele apresentou já aqui na Câmara, que as pessoas querem discutir. O projeto anticrínico não tem outro objetivo, que não seja exatamente acobertar, em nome da luta contra a corrupção, todo esse processo de ilegalidade que eles patrocinaram através da Operação Lava Jato. Mas não estamos... Eu não vou nem falar de outras coisas, porque os dados que nós temos sobre essa operação é um negócio impressionante. Desmontaram a infraestrutura do país, as empresas de infraestrutura. Podiam ter combate toda a corrupção, mas jamais fazer o que fizeram. Provocando desemprego. Desemprego. Então, o que a Lava Jato fez para o Brasil? Um dia, o país vai... As grandes redes de televisão vão reconhecer o malefício que essa operação fez ao Brasil. Volto a repetir. Nós não estamos dizendo que não é preciso combater sempre a corrupção. Está na gente da República. Uma República democrática tem que ter isso sempre como tarefa de todos nós. Mas patrocinar, organizar uma operação nesse nível que deveria ser fundada pelo juiz coordenador nos princípios da imparcialidade. Isso é o básico, o princípio da imparcialidade. Mas, pelo contrário, patrocina tudo isso. Portanto, eu penso que o Brasil está numa cruzilhada história. Ou ele caminha para o restabelecimento da ordem institucional, ou nós vamos para a barbárie. Nós vamos continuar a luta que achamos com todos os democráticos do Brasil pela reposição do Estado Democrático e Direito. Por isso, as cortes superiores precisam julgar, precisam analisar aonde eles infringiram a lei, aonde eles, ao arrepio da Constituição, patrocinaram as agressões e cometeram injustiça. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos tradição. O Brasil é um país democrático. As pessoas, quando vão às urnas, escolhem quem vai governar o Brasil, os Estados Unidos. O Brasil não pode se permitir a tamanha violência. É por isso o desespero deles. É por isso que está todo mundo desesperado, porque até aquilo que era quase visto como um Deus aqui na Terra, começa a desmoronar. Ou seja, o Moro está desmoronando pelos graves erros e cometidos no comando dessa operação. Aliás, já devia ter sido afastado pela PGR, pela Procuradora-Geral. Infelizmente, não foi ainda, mas nós vamos continuar essa luta aqui. Nós estamos ao vivo com o deputado federal José. Você pode intervir, porque eu tenho um defeito que eu falo demais. Diferentemente de outros meios de comunicação, aqui o entrevistado fala, o jornalista fala o menos possível. É, mas o nosso internauta está interagindo? O nosso internauta está interagindo. Eu já vou dar a voz e a palavra aqui para o internauta. A Luísa Mendes diz o seguinte, temos de reunir toda a bancada da esquerda, inclusive do Senado Federal, todos que são do bem e pedir o afastamento do ministro Sérgio Moro. Ele é um perigo para a justiça e para a democracia e pode trabalhar para tornar sem valor essas denúncias contra ele. Quer dizer, seu discurso está completamente conectado, sintonia com o internauta. O que devo dizer para essa nossa amiga, a Luísa Mendes, que os partidos Luísa Mendes, o PT, o PCdoB, o PSB, o PDT, o PSOL, a Rede, o PCdoB, o PSB, está todo mundo junto na construção de uma frente nacional, uma frente ampla, fundada na defesa da democracia, da soberania e dos direitos do povo, porque os direitos estão sendo desconstitucionalizados e desconstruídos. Portanto, a luta é ampla, geral e restrita aqui em Brasília e fora de Brasília. O Gustavo Miranda Coutinho também faz um comentário sobre a demissão do ex-presidente do BNDES, Joaquim Levy. Ele diz que essa nova onda que o Bolsonaro está lançando, a demissão do Levy e a CPI do BNDES, na opinião dele é uma cortina de fumaça que eles querem jogar nessa história toda para deixar, abafar um pouco as denúncias contra a Vasa Jato e o Moro. Isso é impossível, né, deputado? O The Intercept tem divulgado semanalmente mais e mais denúncias. É importante dizer que o governo Bolsonaro, para se manter, ele precisa gerar crises e mais crises toda semana. É o governo que constituiu ali no terceiro andar uma fábrica de fazer crises. Eu tenho todas as divergências, sobretudo na visão e com o nome da com o presidente Levy, que aliás foi ministro do governo da presidenta Dilma, uma pessoa que eu convivi muito porque eu liderava o governo da Dilma aqui na Câmara. E eu conheço as ideias, né, uma pessoa de extraordinário bom trato, um ser humano para mim qualificado. Eu o conheci de perto, independente das divergências sobre visão política da economia e o que é melhor para o Brasil. O Levy não merecia tamanha desrespeito que foi praticado contra ele. Ao lado disso, sabe por que ele emitiu o Levy, na verdade? No fundo, há um processo de desconstituição do BNDES. O Guedes e o relator da reforma da Previdência está praticamente aniquilando com aquilo que foi no passado, é no presente, a mãe do financiamento da infraestrutura do país. O banco vai perder todos os seus ativos e receitas para tapar o rombo da Previdência. Isso é o que quer o relator da reforma. Como é que você vai desenvolver um país? Como é que você vai gerar emprego desse jeito? Portanto, por trás da demissão do Levy também está essa ação do governo para esvaziar o papel de um banco que tem sido, foi e é fundamental na montagem do financiamento dos empresários, do setor industrial e principalmente da infraestrutura do país, através dos governos estaduais. É lamentável isso, é lamentável. Mas daqui a pouco ele cria outro, porque é um governo que vive desse tipo de coisa para poder sobreviver na opinião pública. Enquanto isso, a economia derretendo, o emprego, o desemprego, se alaxa pelo país. Esses dias ele veio aqui na cama, semana passada, entregar um projeto e eu fiquei assustado. Eu estava no Salão Verde para alterar a lei do... A CNH, né? A CNH, na carteira da pontuação. Gente, o Brasil derretendo desemprego, violência, a educação se esvacelando, mexendo em tudo. Eu encontrei táxi de pessoal lamentando. Será que o Brasil não tem outras coisas para cuidar? Aquela dona de casa, aquela pessoa que leva seu filho num carro, meu Deus, isso não é razoável para um presidente que não tem preocupações maiores com o país, a não ser com essas coisas que aparentemente ganham o apoio da população. É sempre assim. E o que é central ele não enfrenta. Nós, deputado José Guimarães, nós estamos ao vivo aqui pelas páginas do Facebook PT na Câmara, PT Nacional, pela página do Facebook também do deputado federal José Guimarães. Pedimos que você compartilhe, curta, comente, né? Diga de onde você está também interagindo com essa transmissão ao vivo. Deputado, assunto que interessa a todos os brasileiros, reforma da Previdência. O deputado relator Samuel Moreira apresentou o relatório, retirou do texto alguns pontos, mas é importante que o povo fique atento porque a reforma ainda é extremamente prejudicial à população, aos trabalhadores. Eu estava vendo esses dias, de sexta para cá, as seguintes manchetes no Jornal Nacional, na Globo News, na todas as TVs, as mais importantes, a Band News e todo o tanto, né? A Record. Relator retira capitalização, retira desconstitucionalização, BPC e rurais da reforma na Previdência. Vejam o que o relator fez. Aparentemente, vamos começar pelo BPC, o benefício e a prestação continuada que atendem aquelas pessoas, os velhinhos que mais precisam. Sim. Dá aquela ajuda que é isso, que faz com que... Olha, um senhor com seus 75, 80 anos, sabe qual é a coisa que mais satisfaz? É ver seu netinho na escola. Ele pega aquele diarinho do BPC e vai ajudar. É quase como benefício familiar e é mesmo para ajudar a casa, os netos, na escola, enfim. Sabe o que o relator fez? É evidente que tirou o BPC, mas diz lá, lei complementar, que eles queriam estabelecer que só pagariam 400. Até 70 anos, os idosos teriam direito a um benefício de 400 reais. Até 70 anos. O que ele fez? Agora diz, lei complementar definirá o valor do benefício a ser pago. Os rurais diz que retirar, mas diz lá também que lei complementar estabelecerá o valor a ser cobrado pela aquela contribuição que ele escreve 600 reais e estão dizendo agora que é pela produção. Ou seja, é uma desconstitucionalização violenta e até demagógica, porque diz que retirar a desconstitucionalização e não retirou. Regime de capitalização, é verdade que retirou, mas ele segregou, ele quebrou o sistema de seguridade social que é fundado no princípio da repartição e da solidariedade, que foi produto da elaboração dos constitucionais de 88. Ele deixou separado saúde, previdência e a ciência social. Portanto, desmontou a coisa mais sagrada e um dos modelos mais importantes que hoje é referência para os pais desenvolvidos, que é o sistema de seguridade social. Fundado no princípio da repartição para garantir a aposentadoria e no princípio da proteção, o princípio da solidariedade. A desconstitucionalização, já me referi. E além das regras draconianas para as pessoas terem acesso à aposentadoria, por exemplo, do regime próprio, a regra de transição chega a ser desumana. A mesma coisa do regime geral. Portanto, é uma reforma que tem como pilar principal tirar um trilhão dos que ganham até dois salários mínimos. Não combate privilégios. Não combate privilégios. Olhe lá. Olhe o texto. Nem da PEC, nem do relator. Onde é que está dito lá que vai combater os altos salários? Não está dito. Não está dito. Onde é que está lá dizendo que vai tributar o patrimônio líquido, que vai exigir uma contribuição obrigatória para o patrimônio líquido desses bancos? Que deitam, enrolam e têm lucros orbitantes e não recebem taxação nenhuma. Onde é que fala da necessidade de uma reforma tributária que taxa o andar de cima e desonere o andar de baixo? Eu penso que essa reforma, diferentemente do que está sendo dito, a tal nova previdência não é nova coisa nenhuma. É um abismo que estão levando o Brasil. Até porque não tem previdência equilibrada entre receitas e despesas se não tiver crescimento econômico. Por que em 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a previdência foi superar a vitória do governo do PT? Porque tinha crescimento econômico. Crescimento econômico tem emprego. Tem emprego com carteira assinada e é contribuição para a previdência. Essa linha adotada pelo ministro Guedes que analisava a previdência só pelo lado fiscal é um desastre. Isso não vai dar certo. Não deu certo no Chile. Não está dando certo na Argentina. Ele quer levar o Brasil a um processo de desconstrução constitucional que não puderá dar certo. É por isso que nós vamos fazer de tudo para não deixá-la ser votada nesse semestre aqui na Câmara. Nós estamos ao vivo com o deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará, líder em exercício nesta semana da bancada do PT aqui na Câmara e também vice-líder da minoria aqui na Câmara dos Deputados. Eu sei que o senhor tem uma série de reuniões na sequência, então nós vamos chegando ao final, mas eu gostaria ainda que o senhor comentasse sobre essa crise que o desgoverno de Bolsonaro enfrenta. Eles não estavam mesmo, sob hipótese alguma, preparados para assumir a administração da nação brasileira. É evidente que o Brasil começa a perceber que o governo não tem, não é só experiência porque não tem, o despreparo é amplo, geral e restrito dos que estão comandando o Brasil hoje. Eles não têm capacidade de gestão. Os ministros, cada um faz o que bem entende. Veja o desmantelo que fizeram esses dois ministros do MEC, do Ministério da Educação. O primeiro que saiu e que entrou. É um processo de desconstrução completa, mínima civilizatória do que se entende um Estado bem gerido como provedor e principalmente planejador e servidor do público. Eu nunca vi isso, eu estou aqui há 14 anos, quarto mandato de deputado federal, já fui deputado estadual na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Olha, eu nunca vi um governo tão despreparado, tão desarrumado para governar, principalmente na relação com o Congresso. Eles pensam que governar, eu vejo muitas vezes os deputados ligados a ele, com o zap zap dentro do plenário, como se governar o Brasil fosse isso. Aliás, esse governo já não derreteu de vez aqui na Câmara por conta do presidente Rodrigo Maio, porque tem um espaço que o presidente articula. Eles têm, o presidente Rodrigo Maio como ministro da Economia, tem a mesma visão liberal de economia e segura uma pauta econômica. Se não fosse, esse governo já tinha ido definitivamente a lona aqui na Câmara dos Deputados. Da nossa parte, da oposição, eu quero aqui refutar uma frase que eu escuto muito no nosso debate. Ah, a oposição está apostando no quanto pior ou melhor. Muito pelo contrário. O país sabe que o nosso candidato presidente da República foi o Haddad. Nós perdemos uma eleição. Diferentemente deles, com todas as ilegalidades que foram praticadas nesta eleição, o PT reconheceu o resultado das eleições, das urnas. O povo elegeu. E se o povo elegeu, vai ter que passar por isso. O que vai acontecer com o Brasil, ninguém sabe nesses próximos anos. Tudo pode acontecer. acontecer. Portanto, não somos partidários do quanto pior ou melhor. O nosso papel, quando os cearenses venderam mais de 173 mil votos para voltar à Câmara, foi para fazer o que eu faço de um deputado de oposição. E o nosso projeto é ser alternativa para o país. país. É por isso que esse desgoverno não terá outro caminho a não ser a construção de um novo projeto para o país, que esse é o esforço que nós estamos fazendo na bancada do PT, juntamente com os partidos de oposição. Isso não vai dar certo. Eu não tenho certeza do que poderá acontecer nos próximos meses. Mas que isso tenha uma grande chance de não dar certo? Tem. Porque não é possível. Tudo que essa gente prometeu para o Brasil está dando errado. Afastar a Dilma. Lembra o nosso internauta? Eu era líder, eu ouvia muito. Tem que afastar a Dilma porque o déficit público, as contas estão desequilibradas. Pior, duas vezes o desequilíbrio, depois do tema e agora deles. Aprovar a tal reforma trabalhista. Você lembra o nosso telespectador, o nosso internauta? O ministro da economia na época dizia que ia gerar 6 milhões de empregos. 14 milhões de desempregados. Aqueles que procuram o mercado formal de trabalho. Aprovaram tudo isso e agora estão com a mesma conversa. A PEC e a reforma da Previdência viram uma panaceia para resolver os problemas. Essa reforma vai resolver o problema do emprego? Essa reforma vai resolver o problema do retomar o crescimento da economia. Claro que não. Cadê o recurso para o investimento? As obras todas paralisadas. Os cortes orçamentais atingiram a alma de qualquer país, de qualquer governo que é a educação. Portanto, eu não acredito, sinceramente, no nosso mistério de fazer a oposição aqui na Câmara, eu não acredito que tenha um outro caminho. é a resistência, porque nós somos, nós nascemos lutando pela democracia, pelas liberdades. Isso é elemento fundante do Estado, de uma ordem institucional democrática. E vamos continuar fazendo isso aqui na Câmara. Nós não temos outro caminho. Mesmo com as ameaças, mesmo com as perseguições, porque eles são violentos, nós não vamos abrir mão. Enquanto não forem apuradas essas denúncias gravíssimas que violaram o direito e a nossa Constituição praticadas pelo Sérgio Moro e pelo Daranol. Enquanto nós não derrotarmos essa tal nova Previdência, nós não vamos sossegar. A nossa luta aqui é ampla, geral e restrita para desconstruir tudo aquilo que eles achavam que iam fazer com o apoio da população brasileira. A população brasileira já está percebendo. Que arrependimento! Que arrependimento! E pensar, deputado Guimarães, que o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva está lá, né? Injustamente preso. Se você olhar os vídeos no primeiro depoimento do Lula, ele questionando o Luiz Moro, se você comparar aquele vídeo do Lula, que está nas leis sociais, com aquilo que está sendo divulgado pelo Intercept, que coisa, hein? Que coisa! Eu, sinceramente, eu nem sei como é que o Lula suportou tanta injustiça. Eu sempre digo uma coisa que minha mãe me ensinou. Minha mãe tem 94 anos, mora lá no sertão de Jerusalém e ela diz, meu filho, aqui se faz, a pena que se paga. Alguém tinha que pagar essa conta dessa injustiça que foi feita contra o presidente Lula. As evidências, as informações, os fatos estão aí. É por isso que eles têm que soltar o Lula. O Lula já tem o direito à progressão da tal da pena que foi imposta a ele. Já tem direito. Tem direito, mas o Lula tem que ser solto, não é porque ele tem direito só ao regime de progressão da pena. Ele tem que ser solto porque não pode um processo ser feito com tamanha parcialidade como esse feito pelo juiz Moro. Isso hoje fazem com o Lula, mas podem fazer com qualquer um no Brasil. O Estado de Direito é para servir a todos, não é a um. E ninguém pode utilizar em nome de uma outra coisa para fazer o tamanho de justiça que foi feita contra o ex-presidente Lula. Estamos chegando ao final, né, deputado Guimarães? E vamos aguardar o senhor ainda, se possível, nesta semana aqui para fazer uma análise das próximas medidas que a oposição, o PT, enfim, vão tomar daqui até quarta-feira, né? Exatamente. É, nós temos duas tarefas essa semana. Nós temos a bancada do PT daqui a pouco, seis e meia, nós temos duas tarefas. Primeira, impedir a votação da PEC da Previdência. Isso é central para nós. Segundo, ampliarmos a mobilização e organizarmos cada vez mais a nossa ação aqui de apuração e de investigação sobre o Moro. Então, nós temos uma semana curta, mas bem sintonizada com essas duas questões centrais. E no mais, é, continuar. A mobilização de rua, as passeatas, as mobilizações, as redes sociais nos acompanhem para o bem do Brasil, potencialize isso, porque muita gente pode nos ajudar ainda mais nas redes sociais para desmontar essa faça que foi montada contra a democracia e contra a nossa Constituição. Então, é encerrar o nosso ponto a ponto, né? Agradecemos a sua audiência, a sua participação, né? E sempre fazendo aqui nosso sinal, nosso símbolo aqui de Lula livre, né? É o final do programa. E àqueles que estão nos acompanhando, né, pelas nossas redes, muito obrigado e vamos em frente. Eu não estou pessimista, não. Estou otimista com o Lula livre e estou mais otimista ainda pelo Brasil e pela democracia. Nós vamos derrotar essa gente. Muito obrigado e continue acompanhando a programação PT na Câmara e também das páginas parceiras. Uma boa tarde. Obrigado.